Bem-vindos a mais uma sessão de webinar promovido pelo Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, o Profales, um órgão da Fundação Oswaldo Cruz. Hoje o tema do nosso webinar é a notificação e análise de incidentes, como melhorar e aprendizagem. E a nossa palestrante convidada é Vera Borrasca, que é enfermeira, especialista em cuidados intensivos, mestre em gestão de tecnologias e inovação em saúde. A gente atualmente é gerente de segurança assistencial e risco do Hospital Sírio-Lebanês, atuando nas áreas de gerenciamento de risco e segurança do paciente. E também é membro efetivo do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Vera, em nome de toda a equipe do Proquales, eu agradeço muito a sua presença, estar aqui compartilhando conosco esse seu vasto conhecimento sobre essa matéria. Muito obrigada e aviso então que no final da apresentação da Vera, abriremos para as perguntas que vocês possam encaminhar pelo chat. Obrigada, Doutinha. Eu é que agradeço, para mim é um prazer e é uma honra também estar aqui no Proquales para falar de uma experiência que a gente tem lá no Hospital Sírio-Lebanês e um conhecimento que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Então, boa tarde a todos e espero que vocês aproveitem a palestra, a essa apresentação. Só lembrando, provavelmente vocês terão várias dúvidas no decorrer desta apresentação e gostaria muito que vocês mandassem para a gente essas dúvidas para que a gente possa conversar um pouco mais, de uma forma um pouco mais interativa. Então, obrigada. Vamos começar, então, essa apresentação. Mas vamos falar de notificação e análise de incidentes, assim, num contexto primeiramente teórico, justificando um pouco a questão dos sistemas de notificação e, então, inserindo aí a questão do aprendizado baseado em erro, propriamente teórico. Então, como vocês sabem, a segurança é uma premissa, digamos assim, da qualidade. É um dos atributos da qualidade, isso que está mostrado aí no documento do Instituto de Medicina americano e que mostra, então, que a segurança no conceito de evitar lesões e danos nos pacientes em decorrência do próprio cuidado é, então, uma premissa, é um atributo da qualidade. Se a gente olhar para um outro documento, e esse documento foi escrito por Pronovost em 2012, a gente encontra também questões importantes relacionadas à segurança como princípios de qualidade. E nós vamos encontrar, só me entendendo aqui com o computador, por exemplo, o aprendizado com o erro, com o importante princípio da qualidade. Nós vamos encontrar uma liderança que encoraja o relato de problemas, porque a gente sabe que se as lideranças não participarem desse processo, dificilmente a gente vai ter um bom sistema de identificação de ocorrências, independente de ele ser um sistema completamente passivo ou misto. Também, como princípio, as ações para reduzir frequências e consequências, então, identificar e encorajar não é suficiente. A gente precisa, como resultado, ou como ação baseada nessas identificações, trabalhar para reduzir frequências e consequências. Além disso, a gente tem que ter foco no sistema e em processos, tirando, então, aquele caráter muito relacionado às pessoas propriamente ditas. E, por fim, então, trabalhar a colaboração e integração entre as equipes, que é isso que vai dar, então, um caráter mais sistêmico e uma questão de efetividade em relação àquilo que a gente está notificando. Quando a gente fala de ambiente seguro, a gente tem que entender alguns conceitos. Primeiro, que o que está no centro da nossa ação, o nosso propósito maior é o paciente. Então, a gente proporciona um ambiente seguro para o paciente, sempre pensando na redução máxima de dano e a gente está falando daquele dano desnecessário, aquilo que não está planejado para o paciente. E aí a gente encontra uma porção de variáveis que vão interferir na segurança desse ambiente e, consequentemente, no atendimento ao paciente. Então, a gente tem a doença do paciente, a gente tem o tratamento para essa doença, os procedimentos invasivos para tratar essa doença, os procedimentos de apoio, que estão muito relacionados ao dupla paciente e doença, propriamente dito. E tudo isso dentro de uma área física que tem uma infraestrutura onde você lida com muitos equipamentos e insumos que são necessariamente gerenciados por pessoas, que obrigatoriamente fazem entregas. E, neste contexto, a gente tem uma multiplicidade, então, de variáveis que precisam ser controladas. Como é que chama isso? O que é isso? A gente chama isso de incertezas. Todas essas variáveis levam a incertezas e a gente tem que pôr em equilíbrio para diminuir a possibilidade de dano para o paciente. Então, é isso que a gente faz no dia a dia. A gente equilibra essas variáveis de tal forma que eu busco o resultado mais próximo possível daquilo que foi planejado e, portanto, com o mínimo de dano para o paciente. Quando a gente olha conceitualmente essa questão do que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo isso no dia a dia, a gente encontra um trinômio que não sai, que não é muito diferente disso aí que vocês estão vendo. Eu sempre tenho um evento que obrigatoriamente tem causas e que obrigatoriamente tem consequências. Então, a gente pode chamar o evento de um incidente ou de um acidente, a consequência é perda ou ganho. Em geral, a gente está falando de perda, porque é o dano para o paciente, mas que tudo isso tem causa, fonte e perigo. Então, quando eu trabalho a questão de dano para o paciente, a questão de evento adverso, eu estou respondendo a essas questões, que é o que pode acontecer, quando e onde isso vai acontecer. E aí eu estou analisando as áreas de impacto e como e por que isso acontece, e daí são as fontes de risco e causa de evento. Essa tríade aí chama risco. Então, isso aí é risco. E quando a gente entende essa tríade, a gente começa a trabalhar questões de segurança ou barreiras de segurança que são obrigatoriamente trabalhadas entre a causa e o evento. Então, portanto, eu estou tratando o caos, eu estou diminuindo a probabilidade do evento acontecer, e eu digo que eu estou fazendo promoção ou prevenção do evento propriamente dito. Mas também eu posso trabalhar entre o evento e a consequência. E aí eu estou trabalhando o dano, eu estou fazendo proteção, eu estou fazendo prevenção do dano. E se a gente for pensar no nosso dia a dia, tudo o que a gente faz pode estar encaixado ou está encaixado neste esquema que vocês estão vendo aí. Então, ou a gente está fazendo promoção ou a gente está fazendo proteção. Só para a gente exemplificar, se a gente considerar um evento uma parada cardiorrespiratória e eu incluir um time de resposta rápida, eu estou trabalhando a consequência. Porque a consequência de uma parada cardiorrespiratória é o óbito. Então, se eu trato, se eu coloco um time de resposta rápida para atender a parada cardiorrespiratória, eu estou diminuindo a chance desse indivíduo ir a óbito. Então, eu estou fazendo prevenção de dano. Quando eu ponho um time de resposta rápida para tratar ou para identificar processos de deterioração clínica, eu vou para o outro lado. Então, eu estou evitando ou diminuindo a chance de uma parada cardiorrespiratória e, portanto, eu estou fazendo mais prevenção e mais pronúncia. Isto, eu gosto de conversar um pouquinho mais sobre isso, porque é a nossa essência. É tudo que a gente constrói em termos de segurança estão aí, ou está aí, neste esquema. E isso, evidentemente, leva a gente a pensar na teoria do erro, que é a teoria do queijo suíço, que foi proposta por James Grison, que é um psicólogo. E esta teoria mostra que o erro é multifatorial. Você tem várias falhas acontecendo sequencialmente para que o evento aconteça propriamente dito. Desculpe. Para que o evento aconteça propriamente dito. Então, vocês estão vendo aí o queijo suíço, com todos os seus buracos alinhados. E a gente pode entender cada barreira ou cada tratamento dos riscos como uma fatia do queijo que eu desalinho e, portanto, eu evito que o evento aconteça propriamente dito. Isto aqui tem um reflexo muito grande nas investigações. A gente não gosta mais de falar em investigação, porque parece que tem uma coisa de alguém é culpado e eu vou buscar o culpado. A gente fala mais análise desses eventos, que nós achamos que é um termo um pouco mais apropriado e mais inocente, digamos assim, do que a investigação propriamente dita. Então, a gente tem que pensar nessa teoria do erro e buscar todos os possíveis fatores de risco, os fatores contribuintes para aquele evento, porque aí, sim, a gente vai sair de uma visão simplista daquilo que está acontecendo e vai mesmo em busca das oportunidades de melhoria. Bom, como é que isso está traduzido aí na literatura em termos de segurança do paciente? Então, isso é um documento importante do Colégio Imperial de Londres, INHS, que fala, que dá diretrizes para, faz reflexões para os próximos 15 anos e o que a gente precisa fazer até o ano de 2030 para melhorar a segurança do paciente. Isso que vocês estão vendo é um editorial que saiu no Lancet logo que este documento foi publicado. E aí ele traz algumas coisas que são muito impactantes. Então, ele disse, por exemplo, que errar é humano. E isso a gente já sabe lá desde o final da década de 90. Mas esse editorial diz também que os erros podem e vão acontecer. Quer dizer, se existe uma certeza é que a gente vai errar de fato. e que a gente deve, então, estruturar os sistemas de saúde e o ambiente de saúde para minimizar a incidência e o impacto desses erros humanos. E assim a gente vai melhorar a segurança do paciente promovendo uma cultura de segurança a partir, inclusive, de reportes de eventos. Mas esses reportes de eventos têm que estar livres do conceito de culpa da culpabilidade e direcionado para um entendimento dessas falhas ou dessas dúvidas ou desses erros e um aprendizado a partir desses erros. Além disso, que o paciente tem que estar no centro dessa conversação. Então, o paciente é o nosso propósito. E aí ele termina com uma frase que eu acho muito impactante. Ele diz assim, segurança não é um programa especial. Ele é uma coisa que permeia todo o nosso cuidado, toda a assistência, relacionada à assistência. Então, isso para mim é bastante emblemático. Segurança não é um programa especial, não é uma coisa que eu vou fazer pontualmente. Ela tem que ser transversal a todo o atendimento do paciente. E esse mesmo documento mostra as tendências para os próximos 15 anos. E aí ele elenca três, quatro ameaças que ele chama de ameaças emergentes. E, sem dúvida alguma, o aumento da complexidade dos casos, aumentando a complexidade do cuidado. Então, eu tenho casos mais complexos que vão exigir cuidados mais complexos. E, aliando a isso tudo, você tem a questão da resistência microbiana e a questão dos recursos restritos. Então, é neste contexto que este documento faz algumas considerações de como enfrentar esses problemas ao longo dos próximos 15 anos. E, de fato, isso é só para ilustrar, a gente sabe que a população está envelhecendo. E este gráfico mostra que, quanto maior a idade do indivíduo, mais comorbidades eles têm. Ressaltando, então, a importância daquela questão de aumento de complexidade. Para você tratar complexidade, você complica também, você aumenta a complexidade dos tratamentos, propriamente dito. Então, é neste contexto que a gente vai, então, trabalhar. E, para isso, a proposta é fazer uma abordagem integrada. O que é uma abordagem integrada? Primeiro, é uma visão sistêmica. E, daí, a gente está falando de reengenharia, de engenharia de sistemas, e como é que a gente trabalha processos de tal forma que esses processos permeiam a instituição onde a gente trabalha de uma forma mais única, mais integrada. E, para isso, a gente vai precisar fazer uma transformação sistêmica também. Da forma como a gente lida com os nossos processos. Uma abordagem baseada em cultura, então, com melhorias sustentadas. Então, uma melhoria sustentada você só consegue fazer se você chegar à raiz do problema que você está querendo melhorar ou que você está querendo tratar com essa melhoria. E ela vai precisar de um acompanhamento para, de fato, a gente entender se ela está sustentada ou não. E isso passa pela cultura justa, que é aquela cultura onde a gente vai entender o que aconteceu ou o que pode acontecer e não quem fez alguma coisa errada. Evidentemente que a cultura justa não elimina a responsabilidade de cada indivíduo, mas dá o devido valor ao processo e à condição em que o erro, por exemplo, aconteça. E aí a gente tem que ter soluções inclusivas. O que é soluções inclusivas? São aquelas soluções onde eu tenho o paciente participando e a equipe participando. Então, tanto o paciente quanto a equipe têm que ser protagonistas das nossas ações de melhoria, soluções de problema, etc. E tudo isso é, evidentemente, baseado em evidência científica. Então, o que é evidência científica? É a gente buscar aquilo que está comprovadamente, aquilo que é comprovadamente, bom para tratar, resolver aquele problema que eu quero resolver. Para melhor fazer, implantar a minha melhoria. Mas a gente tem que entender que o conhecimento é uma coisa em evolução. O conhecimento é infinito, ele não acaba, ele não tem um limite. E, portanto, algumas vezes a gente vai fugir da evidência científica para construir uma nova evidência, um novo conhecimento. Então, para a gente conseguir ter essa liberdade, digamos assim, a gente precisa ter conceitos muito bem elaborados e muito bem introjetados de como lidar com essas questões. E tecnologia é basicamente aquilo que aparece nesta situação de uma forma segura. Então, com premissas muito bem determinadas. E aí, o documento propõe um jeito de fazer isso. E que vai, desde uma regulação e governança, como é que a gente vai fazer isto. E na regulação e governança, se fala tanto daquilo que é interno a uma instituição, mas também aquilo que extrapola a instituição e que vai para os órgãos controladores. E daí a gente tem todas as legislações de segurança do paciente. Que tem que ter uma liderança extremamente consciente dos problemas de segurança. E aqui, quando a gente fala em liderança, também estamos falando de lideranças clínicas, de lideranças organizacionais, mas também de lideranças políticas e de sistemas de saúde. e também de pacientes e de cuidadores. Então, é preciso que todas essas lideranças sejam protagonistas do modelo. E aí a gente vai para a questão da educação e treinamento, que passa pela formação. E aqui na formação, está se propondo algo além de ensinar técnicas para as pessoas. E de ensinar também um conhecimento interpessoal. Como é que eu lido com o outro dentro de uma equipe interdisciplinar de tal forma que eu consiga, a partir do trabalho dessa equipe, um resultado que se transforma em um outro conhecimento ou em um novo conhecimento. Quer dizer, neste contexto, se respeita muito a atitude dos indivíduos, tanto daquele indivíduo, mas também daquele indivíduo com o seu par, e se constrói uma interdependência de tal forma que o resultado não é a soma do conhecimento de partes, mas sim uma estrutura, um conhecimento novo que foi construído a partir do conhecimento de cada um. Agora, esta educação e este treinamento têm que ser capaz de transformar a prática. e aqui entra toda a questão das hierarquias. Quem é que tem o conhecimento dentro de uma equipe? É quem é hierarquicamente mais alto na escala? Ou a gente está, de fato, reconhecendo quem tem o conhecimento dentro da equipe? E passa pela cultura de culpa e pela cultura de medo também. Porque se eu tenho medo, eu tendo a esconder aquilo, o objeto do meu medo. E o objeto do meu medo pode ser uma falha, pode ser um evento adverso. Então, é neste contexto que está se propondo uma educação e treinamento diferenciada para que a gente chegue em uma situação mais avançada em relação à atual. E aí, a gente tem a questão da informação. E na questão da informação, a gente tem o problema da mensuração. E quando a gente fala em evento adverso, vamos falar de incidentes, não de evento adverso, esta informação, ela se torna o nosso objeto de trabalho. Então, tem jeitos de se mensurar a segurança do paciente. Então, eu posso mensurar de uma forma proativa ou de uma forma reativa. quando eu falo de incidentes, eu estou falando do lado reativo. Já aconteceu, eu preciso saber o que aconteceu para entender o que aconteceu e por que aconteceu e não deixar acontecer de novo. Quando eu falo em informação proativa, eu estou dizendo assim, a minha pergunta muda. Ela é assim, o que pode acontecer e o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Que daí é a visão do risco propriamente dito. Agora, não basta a gente identificar as situações de risco ou mesmo os problemas que já aconteceram. Eu preciso analisar e a análise precisa ser suficientemente aprofundada para eu conseguir entender de fato qual é a minha causa raiz desta situação para que eu possa realmente tratar esta raiz do problema e daí, então, eu mudo a questão da segurança do paciente. Daí tem a questão da compreensão, quer dizer, eu identifico, eu analiso, eu compreendo aquilo, eu entendo os processos que estão envolvendo aquela situação ou aquele risco e aí sim eu crio um novo conhecimento a partir de todo esse processo. tem uma outra questão que é a saúde digital, tudo aquilo que a gente usa de informações digitalizadas, informatizadas, e que ela é dada como uma solução potencial. Por que que ela é potencial? Porque ela pode sim trazer riscos muitas vezes maiores do que aqueles que quando a gente não tinha uma coisa, uma saúde digital como está dito aqui. Então, a informatização ela não é uma solução por si só. É como a gente usa, ela é uma ferramenta e como a gente usa é que pode ser uma situação bastante interessante ou bastante desejável em termos de segurança do paciente. Portanto, a sua eficácia tem que ser monitorada. Então, a gente costuma dizer assim, se eu tivesse prescrição eletrônica, todos os meus problemas estariam resolvidos. Veja, precisa-se construir prescrições eletrônicas com um processo que está por trás, que é o que está promovendo ou possibilitando a prescrição eletrônica, que seja robusto, que seja pensado para garantir a segurança do paciente. E aí, a gente vai para os modelos comportamentais. A gente sabe que as pessoas não querem errar, elas erram apesar de não quererem errar. Então, tem uma coisa aí de intenção. Qual é a intenção do indivíduo quando ele está executando alguma coisa? E daí, transformar esta intenção numa prática real melhor do que aquilo que está sendo feito. E essa questão dos modelos comportamentais está, digamos assim, na moda atualmente, porque ela é a base das organizações de alta confiabilidade que a gente já vai falar já já. Bom, os sistemas de notificação de incidentes, portanto, é uma ferramenta para a gente trabalhar todos esses processos, toda essa complexidade que envolve a segurança do paciente. ela tem algumas premissas. Quais são elas? Se você quer implantar um sistema de notificação de incidentes, você precisa de recursos adequados e precisa de vontade organizacional. Senão, não vai conseguir. Você precisa ter definições claras. E essas definições claras, elas vão estar em plataformas que são centradas no usuário. O usuário tem que estar confortável para conseguir usar esse sistema porque senão ele não vai usar, evidentemente. E os dados que são capturados por esses sistemas têm que ser de alta qualidade. Então, eu tenho que ter um propósito quando eu monto um sistema de notificação. Eu preciso saber o que eu quero recuperar disso e o que eu vou fazer com isso depois. E aí, as taxonomias ajudam muito a gente porque se definem os termos. E as informações que são geradas para este sistema, elas se transformam, elas são usadas para melhoria, sempre com feedback para as áreas mais de base, mais operacionais. E esses dados têm que ser de fácil acesso, porque daí eu estou devolvendo para a instituição, para a comunidade, informações boas, suficientes para que sejam usadas na prática propriamente dita. E daí vem aquela pergunta, notifica ou não notifica? Então, por que as pessoas, se tudo isso é legal, se tudo isso é importante, por que as pessoas não notificam incidentes? Então, esse é um esquema bastante interessante, porque está aqui mostrado diversas causas, diversos motivos para os indivíduos não notificarem. Então, nós não vamos passar por todos eles, mas aí está a questão do medo, aí está a questão da falta de tempo, aí está a questão de complexidade de processos, do entendimento do porquê que eu tenho que notificar, ou do entendimento o que que eu tenho que notificar. Então, quando a gente estava falando naquelas premissas que tem que ter claro, com definições claras, a gente estava falando um pouco disso. medo de ações disciplinares, por exemplo, punição, eu já resolvi o problema, tem aqui também, eu já resolvi o problema, se eu já resolvi o problema, eu não preciso mais contar. Precisa, porque eu resolvi esse problema aqui, mas lá do outro lado, na outro andar, pode ter o mesmo problema acontecendo, e eu posso, então, sistematizar essas soluções, digamos assim. E da mesma forma, tem motivos para se notificar, então, esse trabalho foi um trabalho interessante, porque buscou os dois lados, e aí tem coisas como, porque isso agrega valor, porque isso, porque eu sei que não é punitivo, porque os pacientes podem ser seriamente prejudicados por isso, porque eu aprendo com os reportings de eventos, porque eu entendo que isso melhora os processos de trabalho, então, mostrando o valor disso para as pessoas que estão lá na ponta. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia, como é que a gente mostra que isso tem valor para a área operacional, que, na verdade, o propósito da equipe do cuidado, que está lá cuidando do paciente, é cuidar do paciente, na verdade, não é notificar. Então, eu tenho que dar valor a isso para que ela pare um pouquinho, use um pedacinho do seu tempo para poder notificar. Foi? Acho que tem aqui um slide em branco, que era só para vocês descansarem um pouquinho. Então, como eu falei, os sistemas de reporte de incidentes têm que ter propósito. não adianta sair notificando se eu não tenho um propósito para aquilo. A gente precisa usar a experiência com os sistemas de reportes, com os sistemas de notificações. A gente tem que pensar na qualidade da informação e o que eu vou fazer com isso, e na qualidade da análise dessas informações. E aí sim, fazer um feedback efetivo, capaz de transformar listo num aprendizado. Então, aqui eu estou dando valor. Eu estou mostrando o valor disso lá para a ponta. Evidentemente, para eu conseguir tudo isso, eu preciso de foco. Eu preciso, ou melhor, as equipes da instituição onde nós trabalhamos precisam saber para onde ela deve caminhar. isso é dado pelas lideranças. Então, qual é o caminho? Onde é que eu quero chegar? Porque se eu não tenho o caminho, qualquer estradinha é suficiente. Eu pego qualquer uma. Então, essa coisa do envolvimento da liderança, da alta liderança mesmo, dando um rumo para as coisas, é fundamental. Porque daí a gente tem um norte propriamente dito. E aí, gente, vem uma coisa que chama, que eu gostaria muito de conversar com vocês, que é a questão das organizações de alta confiabilidade. Que vão, então, que vai, então, promover, digamos assim, toda essa complexidade que a gente acabou de discutir. Mas o que é isso? O que são organizações de alta confiabilidade? Então, está escrito, elas se distinguem pela persistente performance livre de erro, apesar de operarem em contextos altamente complexos, dinâmicos, interdependentes e intolerantes a erro. Onde o erro é uma situação que leva a uma condição muito ruim. Para isso, precisa ter profissionais com habilidades para gerenciar erros. e situações não esperadas. Lembra? Lá no comecinho, a gente falou, os erros vão acontecer. Então, como é que eu trabalho a questão do erro de tal forma que eu diminua dano para o paciente? E aí sim, eu vou ter que ter uma força de trabalho focada no aprimoramento da confiabilidade. E para isso, de novo, vou falar de novo, precisa do tal do conhecimento interpessoal, o compartilhamento de expertise. E aqui é super legal porque, o que é compartilhar expertise? É eu que sou o gerente reconhecer que o meu colaborador que está sob a minha liderança sabe mais do que eu em determinados aspectos do cuidado. Então, vou valorizar aquilo. Quando tiver que resolver um problema relacionado a este conhecimento, não sou eu que vou resolver. É ele que vai resolver porque é ele que tem a expertise melhor dentro da equipe. Porque aí a gente vai conseguir melhoria nos processos de trabalho. E esta força de trabalho tem que ter oportunidade para poder fazer adaptações e controle das atividades. Lá na ponta. Pequenas variações ou variações de processos que acontecem ao longo do tempo, esta equipe tem que ser capaz de resolver, digamos assim. Então, eu tenho que dar autonomia para essas pessoas. As organizações de alta confabilidade, elas têm alguns princípios. E esse é um documento escrito pela Joint Commission. E diz assim, essas organizações têm preocupação com falhas. Veja, nós não estamos falando de incidentes nem de eventos adversos. Nós estamos falando de falhas. Essas organizações, elas ficam indignadas quando o resultado não é o ótimo. Então, há um desconforto da equipe toda com a possibilidade de um resultado diferente do óbito. Essas organizações valorizam pequenos sinais de ameaça. são aqueles relatos de preocupações. Não estou gostando disso. Olha, isso aqui parece que não está muito bom. Isso tem que ser valorizado. A questão da resiliência. O que é resiliência? Aqui está traduzido, digamos assim, como conhecer falhas prontamente e impedir o dano. Que é aquela autonomia que a gente desenvolve na equipe para reconhecer e já resolver o problema e impedir o dano. E também elas têm uma deferência em relação ao conhecimento. E aqui a gente já falou, reconhecer membros da equipe com conhecimento e experiência relevante independente da hierarquia. Então, os princípios das organizações de alta confiabilidade são esses cinco aí. Se a gente trabalha com esses cinco princípios, a gente pode ser chamado de uma organização de alta confiabilidade. Mas onde estão os hospitais? Os hospitais estão bem longe ainda desta situação. Por quê? Isto está neste documento, mas vocês vão ver que vocês vão identificar situações semelhantes. A gente tem uma complacência com a possibilidade do erro. A gente diz assim, não, isso é assim mesmo, vai acontecer e pronto. E a gente se conforma com isto. Sabe aquela coisa do risco inerente ao procedimento? a gente tem uma comunicação muito falha entre equipes e inter-equipes. entra aquela coisa que inclusive é uma meta internacional de segurança, que é a comunicação eficiente. A gente é tolerante aos sinais de alerta. Por exemplo, alarmes. Toca, 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 mane alarmes e a gente parece que nem escuta mais. Então, a questão da fadiga de alarme mostra muito bem essa tolerância aos sinais de alarme. Tem muita intimidação nos sistemas de saúde. Então, quem está mais acima na hierarquia intimida quem está mais abaixo. E isso é uma situação que inibe todos os processos de interdisciplinaridade. e a gente tem hierarquia na solução de problemas. Então, desvalorização da equipe multiprofissional do conhecimento de cada um. Então, vocês veem lá que a gente não cumpre nenhum dos princípios de organização de alta confiabilidade. Portanto, nós temos muito a fazer. E se a gente for comparar os hospitais com as instituições de alta confiabilidade, e aqui está comparado com a aviação, que é uma instituição de alta confiabilidade, a gente, isso aqui é uma pesquisa que foi feita entre pilotos e médicos e enfermeiros. Então, questões. O cansaço tem impacto negativo no seu desempenho? 74% dos pilotos disseram que sim. Só 30% dos médicos e enfermeiros disseram que sim. E assim por diante. você desconsidera avisos de profissionais mais novos? Quer dizer, o profissional mais novo está dizendo mas será que isso é isso mesmo? Eu valorizo ou eu não valorizo? Olha, somente 3% dos pilotos desconsideram, mas 45% dos médicos e enfermeiros desconsideram. E aí vocês estão vendo outras perguntas que a gente não precisa ler todas, mas olha, a análise dos erros é baseada nos sistemas e processos? 30% foram médicos e enfermeiros quando 100% dos profissionais da aviação respondem que sim. E esse é muito semelhante, esse é um outro trabalho de 2011 muito semelhante, onde foi comparado a aviação e medicina agora em processos. Então, treinamento e verificação antes do uso de nova tecnologia. Isso sempre acontece na aviação, mas nunca acontece na medicina, evidentemente que foram respostas dadas por profissionais entrevistados. Uso de checklist na aviação, isso é uma coisa rotineira, uma coisa inerente já às rotinas de trabalho, mas não na área de saúde. Essa apresentação depois vocês terão, então, quem quiser se aprofundar melhor, está aí para vocês lerem. Então, o erro humano nunca desaparecerá das organizações, mas, cabe aos gestores desenhar e desenvolver um ambiente de trabalho onde a gente tem... Não apareceu, só um pouquinho, gente. Então, olha, os gestores, cabem aos gestores desenhar e promover um ambiente de trabalho onde é possível se aprender com os erros. Dessa forma, se evita de modo coletivo que os mesmos erros sejam cometidos novamente no futuro. Isto é a nossa base. Então, vai acontecer um erro, eu desenho processos que diminuem a chance do erro e daí eu aprendo se o erro acontecer. E aí, vem uma questão de entender, lembra que um dos princípios era a resiliência e na resiliência mora a solução para que a gente trabalhe as variáveis no dia a dia e diminua a chance de dano propriamente dito. E aí, aquele mesmo James Rison que fez a teoria do queijo suíço, teoria do erro, desenvolveu um checklist para você saber se a sua instituição é ou não resiliência. E aí, tem uma série de questões e todas elas muito, muito, muito importantes e bastante sintomáticas em relação ao que a gente fez. Então, só ressaltando algumas coisas, segurança é responsabilidade de todos, alta gestão antecipa erros, os eventos são revistos e as lições são aprendidas sistematicamente. depois de um evento a gente identifica as falhas e aí a gente melhora. A direção tem uma estratégia não só reativa, mas também proativa. E aí, a gente vai poder desenhar controles de processos suscetíveis a erros. A gente tem fatores organizacionais que a alta direção entende que os fatores organizacionais precisam ser trabalhados e que é mais fácil trabalhar o fator organizacional do que tratar desatenção, distração, esquecimento. Entende-se que a gestão eficaz depende essencialmente da coleta, análise e disseminação de informações relevantes. Aqui, então, está o nosso sistema de notificação, de identificação de eventos propriamente dito. E aí, isso vai caminhando e a gente não precisa passar por todos eles, mas é bastante interessante da gente ler o que é resiliência e como é que ela pode ser medida no nosso ambiente de trabalho. Bom, se é este o nosso contexto, o que a gente faz? Como é que a gente faz para transformar essas instituições em organizações de alta confiabilidade? Então, esse é o modelo proposto pela Joint Commission, não é a Joint Commission International, é a Joint Commission Matriz, que diz assim, que as organizações de alta confiabilidade precisam ter meta zero para dano. Isso tem que ser sustentado. Então, é aquele conceito de tolerância zero. Então, quebra aquele conformismo que a gente tem. Aquela tolerância que a gente tem para o dano. Tem que haver incorporação de todos os princípios e práticas de cultura de segurança em todos os níveis da instituição. Então, ela é transversal, ela não está diferenciada por níveis hierárquicos na instituição. E precisa de uma adoção sistêmica de ferramentas e métodos de melhoria efetiva de processos. Então, eles chamam de RPI, que são ferramentas robustas, e no caso, eles propõem Lean, Seis Sigma, e eles propõem técnicas de gerenciamento de mudança. Então, é isso o que está proposto para se fazer. Então, a gente sairia de um processo de padronização rígida, lembra, padronização precisa, a gente precisa trabalhar com as melhores práticas possíveis. Mas a gente sai do modelo de padronização rígida e vai para um modelo de gerenciamento contínuo de variações ou de flutuações, que é o que acontece no nosso dia. Para isso, a gente precisa dos processos interpessoais bem desenvolvidos, que vai dar capacidade para se identificar o não esperado e aí entender o porquê desse, o que aconteceu, entender o não esperado e daí eu vou ter uma resposta rápida para evitar o dano propriamente dito. E isso a gente vai fazer com uma força de trabalho focada no aprimoramento de confiabilidade. Lembra? A gente já falou disso lá. Que basicamente precisa de uma equipe voltada para isso. Então, essa equipe é composta por indivíduos com vontade de desenvolver novos conhecimentos, com habilidade de trabalhar com o outro, e é isso que a gente chama de conhecimento interpessoal, e que tem uma habilidade para comunicação. e aí esta força de trabalho, isso aqui é tão complexo que interfere na forma como a gente seleciona profissionais para a nossa equipe, propriamente dito. E daí, a gente vai trabalhar com alguns elementos. O elemento da interação respeitosa, que é o perceber o outro, a percepção do outro comunicada respeitosamente. Então, se eu estou vendo que o meu colega está errando, eu tenho que dizer para ele que ele está errando. E nessas instituições de alta confiabilidade, isso é normal. É respeitoso, é aceito. Valorização de todas as opiniões, sem depreciar a opinião do outro. Eu tenho uma opinião, o outro tem uma opinião diferente, e as duas são opiniões que têm que ser valorizadas. Todos são confiáveis. E aí, a gente tem uma outra um outro princípio que é da organização consciente. Nesse quesito de organização consciente, a gente tem uma equipe que conhece e que valoriza os talentos e conhecimentos do outro, onde os problemas e as dúvidas são discutidos para o desenvolvimento de um novo aprendizado e tomada de melhor conduta, e a possibilidade do erro é discutida em busca da prevenção claramente. A gente já falou isso anteriormente e aqui está sistematizado desta forma. Da mesma forma, essa equipe precisa de um compromisso afetivo que garante o engajamento na unidade de trabalho e um sentimento de pertencimento. A gente diz, olha, eu compro esta situação, este trabalho aqui, eu estou engajado neste trabalho. e por último, o comportamento de cidadania organizacional. Quer dizer, os membros da equipe fazem mais do que o esperado. Sabe aquele indivíduo que está tão engajado que ele vai fazendo as coisas além do que é esperado dele? É isto. Os membros da equipe se ajudam mutuamente e os membros da equipe se ajudam em situações de problemas e crises. Esse trabalho que foi publicado em 2016 é bastante interessante porque ele aplica estes princípios. E aí ele identifica que este último princípio que é o comportamento de cidadania organizacional, quando ele estudou eventos de queda e eventos de queda e úlcera de pressão, ele encontrou que este comportamento de cidadania organizacional era um comportamento negativo em relação à prevenção destes dois eventos e daí ele discute isto, porque estes indivíduos trabalham mais, em geral eles ficam mais tempo de trabalho, etc. E isto então leva a uma sobrecarga de trabalho. Então quando a gente vai analisar os nossos eventos a gente tem que pensar na sobrecarga de trabalho. Bom, qual é o foco então? Como é que a gente transporta isso? Eu sei que o meu tempo já está acabando, mas eu vou mostrar rapidamente como é que a gente transformou isto em um programa de segurança e agora falando um pouco da experiência do Hospital Sírio-Libanês propriamente dito. Então a primeira coisa é que segurança está no mapa estratégico da instituição. Então é uma coisa estratégica e portanto todo mundo sabe para onde é que eu tenho que ir. E isto desenvolve, leva ao desenvolvimento de uma cultura institucional que trata falhas, que percebe riscos, que aprende com falhas, que pensa na segurança psicológica, que engaja paciente e família, que tem trabalho em equipe e que trabalha com transparência. E portanto desenvolve quatro pilares. O pilar da cultura de notificação, ou melhor, da cultura de informação e colaboração, da cultura de notificação, da cultura justa e uma cultura de aprendizado. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo gestão de riscos, a gente está fazendo gestão de erro, a gente está fazendo uma assistência baseada em evidência e a gente está monitorando resultados e desfechos sempre pensando em melhorar a experiência do paciente. Isto sempre no modelo com políticas, prioridades, tomada de decisão e descentralização. Então esse é o modelo, é o modelo do NHS, mas é a nossa base. Então a gente se pergunta o que aconteceu, o que pode acontecer, qual o seu impacto, quais as suas causas e se há uma necessidade de ação. Para a gente, portanto, aqui no que aconteceu, eu estou identificando eventos. Aqui onde eu estou vendo impacto e causas, eu estou fazendo a investigação. e quando eu estou respondendo se há necessidade de ação, é onde eu trabalho as melhorias propriamente ditas. Evidentemente, para eu caminhar nesta linha, eu preciso entender qual é uma trajetória. Então notificação pode ser notificação num sistema interno, mas também num sistema externo, onde eu identifico os fatores contribuintes e causas, revejo os riscos relacionados a estes processos, faço uma avaliação de risco e necessidade de ação e daí eu vou para o tratamento propriamente dito. Isto num contexto de equipe multiprofissional. E aí na equipe multiprofissional tem alguns aspectos que tem que ser considerado. Então o reconhecimento de cada membro, a abertura a novas ideias, as decisões por consenso, a articulação de ações e saberes e assim por diante, uma meta clara, papéis claros e compromisso mútuo, complementaridade, enfim, trabalhando a equipe de fato como uma interdependência e com elementos suficientes para que a gente tenha aí um resultado bastante integrado. e tudo isso para quê? Tudo isso para a gente melhorar a percepção de valor do paciente, do nosso trabalho pelo paciente e aqui a gente está falando da jornada do paciente que tem sim um componente técnico mas que tem um componente humano e que tem que ser voltado, centrado no paciente propriamente dito. Como é que a gente avalia isso? a gente mede frequência de dano e desfecho e aí sim eu estou medindo incidência e prevalência de eventos adversos. A gente avalia em que medida os cuidados prestados são os mais apropriados. A gente verifica se existe mudança de práticas após nova aprendizagem. Quer dizer, se esses conhecimentos foram de fato introjetados e analisam a melhoria da cultura organizacional propriamente dito. Como é que a gente faz isso? A gente faz com indicadores. Indicador, só para lembrar, indicador avalia a prática. Ele não pode ser, o resultado disso não pode ser nem pior do que a prática e nem melhor. Então, a mensuração tem que mensurar exatamente aquilo que a gente quer fazer. Evidentemente, isso não começou há pouco tempo no hospital desde 1997 que se tem uma cultura de identificar eventos. Isto passou de uma fase reativa para uma fase proativa até que em 2017 a gente criou um modelo em 2016 a gente criou um modelo de gestão de risco propriamente dito que é baseado na ISO 31.000 onde dentro de um contexto a gente identifica risco, analisa risco, avalia risco e trata risco. Então, esse é o modelo. A gente avalia risco e aí risco para o paciente, risco nas áreas de atuação de grandes processos, a gente trata esses riscos e daí a gente monitora os riscos com o objetivo sempre de remodelar processos. Então, a gente trabalha no tratamento de risco onde a gente tem protocolos, no monitoramento de risco é onde a gente tem indicadores e tudo isso para remodelar processos envolvidos nessas situações. Então, esse é o modelo. A gente tem um comitê de segurança que no fundo é o núcleo de segurança da instituição e que trabalha na linha de cima o processo reativo e na linha de baixo o processo proativo onde eu lido com o risco propriamente dito. neste contexto eu notifico porque eu preciso identificar falhas porque eu preciso prevenir danos porque eu preciso de uma base de dados para avaliar risco porque eu tenho que tornar o ambiente mais seguro e porque eu tenho que melhorar a qualidade da assistência prestada e principalmente porque eu tenho que intervir de uma forma educativa e preventiva nos processos organizacionais estruturais e funcionais e portanto o foco está em processos e não em pessoas isso aqui é a taxonomia então a gente trabalha os incidentes desde circunstâncias de risco até os incidentes os incidentes com dano que são propriamente os eventos adversos e para cada um desses a gente tem um escopo de trabalho para análise circunstâncias de risco inermis ou quase erro é o foco da gestão de risco então aqui a gente trabalha o lado proativo ou monitora o lado proativo o que está no meio que vai desde o incidente sem dano até o dano moderado são analisados em comitês e o dano grave dano catastrófico que é o lado reativo do processo é trabalhado ou é analisado pela gestão de risco propriamente dito aqui é só o modelo que a gente faz da identificação até a divulgação passando aí pela análise de causa raiz e pela correção a partir de planos de ação então não foge disso eu vou investigar perguntando o que, como e onde isso aconteceu fazendo uma linha do tempo fatores contribuintes e causa raiz e daí eu vou para o tratamento o tratamento tem que ser é dividido em duas fases aquele tratamento imediato e o tratamento que é a revisão de processos para evitar recorrência propriamente dito e isso tem que ser comunicado porque é aí que eu faço então a questão do aprendizado institucional então na análise de causa raiz que não pode ser simplista então quando se analisa o problema você tem que ir até o fim você tem que se aprofundar para que você chegue a causa raiz isso evidentemente envolve diversos níveis da instituição desde a equipe de governança até a equipe local isso para o lado proativo reativo no lado proativo que a gente faz a gestão de risco propriamente dita a gente então criou um modelo que é do modelo do contexto do hospital sírio-libanês onde a gente tem equipes de trabalho por área que define o contexto e aí a gente faz uma análise de SWOT desenha o macro processo e faz o mapeamento do risco então o resultado disso é o mapa de risco da área por exemplo trouxe esse exemplo essa é a unidade de internação da clínica médica e que tem este contexto de risco então que a gente cruza com a probabilidade dele acontecer e com a severidade se ele acontecer de tal forma que a gente divide os riscos em três categorias verde, amarelo e vermelho no vermelho é que a gente tem uma ação prioritária de tratamento como é que a gente está envolvendo a ponta transformando esta ferramenta eu estou acabando como é que a gente envolve esta questão do mapa de risco esta ferramenta que é o mapeamento de risco como é que a gente transforma isso em uma ferramenta de gestão do cuidado a nossa principal estratégia são as rondas de segurança que são visitas periódicas nas áreas assistenciais com uma abordagem educativa a equipe multiprofissional reforçando a cultura de segurança a partir daquela matriz de risco da unidade isso é recente ela foi iniciada em março deste ano e a abordagem é essa aí abordagem do entendimento da matriz de risco do reconhecimento dos principais riscos do conhecimento sobre o monitoramento desses riscos na unidade de como prevenir esses riscos do conhecimento sobre notificação e dos resultados dessa notificação e da percepção de qual é o maior problema da unidade naquele momento da consciência situacional daquela unidade percepção da equipe em relação às rondas isso é bom isso não é bom e aí a gente se surpreende com frases primorosas em relação nossa que bom que vocês estão fazendo isso venham mais vezes isso está sendo muito bom para minha prática e etc e também envolvendo o paciente então abordando a percepção do paciente frente a sua própria segurança a sua sensação de segurança naquela unidade então e envolvendo a ronda então a gente faz a gente determina um monitoramento em tempo real que é um monitoramento contínuo de processos que determinam riscos prevalentes na unidade então os riscos que são mais prevalentes quais são os processos que estão envolvidos e daí a gente vai monitorar as barreiras desse processo tem a grande vantagem o monitoramento em tempo real tem a grande vantagem de ação e corretiva em tempo real então a gente tem um piloto que foi feito que está acontecendo atualmente abril está finalizando agora então houve uma inserção do monitoramento em tempo real no quadro de gestão à vista então esse é um quadro que todas as unidades têm e nessa unidade em função do mapeamento de risco a gente monitora queda e lesão por pressão então vocês veem que no quadro de gestão à vista em cima eu tenho o mapa de risco e aí eu tenho o monitoramento de processos de prevenção de queda e de pressão por lesão que vão então determinar as não conformidades em relação a esse processo e vocês não vão conseguir enxergar mas ao longo do tempo a gente tem diversos desvios na prevenção nos processos de prevenção de queda que estão sendo monitorados e lembrando que eu monitoro e corrijo ao mesmo tempo eu coloco o que eu não fiz mas eu corrijo imediatamente e a gente já teve no mês de abril uma queda importante o que vocês estão vendo na linha de baixo são os eventos então o vermelho 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 é porque eu tive queda e no azul no verde eu não tive mais queda mostrando um resultado praticamente imediato evidentemente que terá que ser confirmado nos próximos meses esse é o nosso resultado volumetria de notificação a gente não tem problema de quantidade de notificações a gente tem muitas notificações e isso está subindo crescendo ao longo do tempo mostrando que essa cultura de segurança vem se aprimorando ao longo do tempo com a consciência da necessidade da importância de notificação e esse é o nosso compilado a gente joga na pirâmide de BIRD onde na base da pirâmide eu tenho eventos que não levaram a dano ou circunstâncias de risco inermis que são eventos que nem chegaram ao paciente e no topo eu tenho os eventos catastróficos isso é janeiro a março de 2017 que vocês veem que eu tenho um alargamento já na base da pirâmide mostrando que as pessoas estão notificando circunstâncias de risco inermis que são aquelas falhas do dia a dia valorizando essas falhas isso não era assim sempre então se a gente olhar janeiro se a gente olhar o mês anterior os meses anteriores a gente vai encontrar uma base da pirâmide bastante mais estreitada mostrando que a gente tem aí um crescimento em relação a sensibilização para a notificação das falhas propriamente dita os resultados são devolvidos para as unidades então esse é o nosso boletim de divulgação de resultado então aí nas barras tem tudo que foi notificado na unidade com o dano então verde, amarelo laranja e vermelho para nenhum leve, moderado e grave e do lado direito vocês veem que tem uma descrição sumária do que foi notificado o que a gente está fazendo a gente está trabalhando nesta cultura de identificar os problemas enquanto ele está acontecendo e corrigir para que o dano não aconteça então aí metaforicamente eu preciso colocar de volta esse indivíduo que está escapou da cadeirinha da roda gigante para ele não cair e morrer então é isso que a gente está fazendo isso aqui é uma reflexão eu vou ler rapidamente é o último slide a vida fez de mim um homem bem familiarizado com as decepções aos 23 anos tentei um cargo na política e perdi aos 24 abri uma loja que não deu certo aos 32 tentei um negócio de advocacia com amigos mas logo rompemos a sociedade ainda naquele ano tive um grande colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital com 45 anos disputei uma cadeira no senado e não ganhei aos 47 concorri a nomeação pelo partido republicano para eleição geral e fui derrotado aos 49 tentei o senado e fracassei novamente mas aos 51 finalmente fui eleito presidente dos Estados Unidos da América por mais que você encontre dificuldades pelo caminho não desista pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos mas de homens que tombaram antes de vencer quem disse isso foi Lincoln e aí eu acho que isso tem e acho que isso tem muito a ver com o que a gente já falou aqui que é um trabalho diariamente contínuo e que muitas vezes a gente tem uma tendência a desistir mas que se a gente não desiste a gente vai ver que lá na frente a gente começa a encontrar bons resultados e bons reconhecimentos muito obrigada eu sei que foi eu sei que foi uma apresentação um pouco extensa eu peço desculpas mas eu me entusiasmo com este tema e fico aqui falando para vocês com vocês o resto do dia muito obrigada 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 você abordou de uma forma muito elucidativa as bases conceituais e as bases teóricas que foram para a gente e os objetivos nós temos um problema aqui de comunicação excelente Vera sua apresentação foi maravilhosa extremamente elucidativa e aqui Bianca Garcia que também assiste vem participando do nosso webinar compartilha a mesma avaliação foi maravilhosa a sua abordagem muito elucidativa então vou começar a minha abordagem primeiro a sua apresentação você apresentou com muita clareza as bases conceituais as bases teóricas para onde se insere esse campo onde se insere a notificação de incidentes e eu gostei muito porque foi você fez uma abordagem bastante integradora ela é sistêmica nem um pouco fragmentada e nem um pouco simplista ou seja a gente precisa compreender que a notificação ela faz parte de um escopo da qualidade da confiabilidade de uma instituição mais segura um dos aspectos um dos caminhos uma das estratégias é a notificação é isso mas de forma alguma está afastada não é isso das demais e só essa forma integradora pode levar a uma transformação de uma instituição então primeiro eu achei isso fundamental e quando você fala que para você transformar essa instituição você precisa olhar a instituição como um todo e aí eu queria só voltar lá a dois slides que eu achei interessantíssimos para a gente começar a nossa conversa dois quadrinhos daquele documento que projeta a segurança do paciente para os próximos 15 anos falando da importância né porque que eu notifico porque que eu não notifico e aí Vera eu considero extremamente importante que as instituições façam essa reflexão do que foi identificado como um ponto negativo ou seja por que que as pessoas têm mitos dificuldades questões organizacionais que levam a não querer notificar e o que que promove ou facilita a notificação sem dúvida alguma a motivação para a notificação vem da liderança da instituição então assim como a instituição considera o erro né o contexto do erro faz toda a diferença então é quebrar essa resistência na notificação passa pelo conceito de que os erros são inerentes à condição humana e que eles não são intencionais né então e portanto eles não podem ser punidos simplesmente porque erraram antes da gente punir algumas vezes a gente até pune porque tem responsabilidade envolvida mas antes da punição precisa ter um entendimento muito claro de como é este do contexto do erro para eu entender o que levou o indivíduo a errar né porque se as pessoas não querem errar por que elas erram não é então tem aí uma questão de simplificação de processos vamos entender se os nossos processos não estão muito complexos aleatoriamente complexos eles não precisam ser complexos eles a gente tem que trabalhar com a simplificação né eu só queria colocar uma experiência que a gente está tendo agora no centro cirúrgico do hospital cirúrgico libanês que é entender porque que a pirâmide que eu mostrei para vocês no centro cirúrgico tem uma base muito estreita né e as pessoas não estão notificando as condições de risco e só estão notificando o que está no meio ali o que já atingiu o paciente e daí é tão igual o que aparece eles tem medo de punição no hospital cirúrgico libanês que eu já tenho uma curva ascendente bastante importante de notificações mas eles ainda tem medo de punição eles ainda tem medo das consequências daquilo eles ainda acham que eles estão contando alguma coisa que não pode ser contada eles ainda acham que são problemas que não precisam ser contados ou que já resolvi já resolvi então eu não preciso contar quebrar esse contexto tem muito a ver com como a gente lida com o erro na instituição eu acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar quando você aborda então as instituições de alta confiabilidade quais são os princípios norteadores de uma instituição de alta confiabilidade e faz uma comparação da situação dos hospitais onde você pontua que nenhum dos princípios é atendido por outro lado você focou também em alguns objetivos transformadores para essas instituições e você fala então dos pilares de uma cultura institucional não é isso focando cultura justa a cultura do aprendizado da informação colaboração e uma cultura de notificação e nesse sentido você mostra os grandes eixos para abordagem dos riscos a gestão de riscos gestão de erro assistência baseada em evidências a própria experiência do paciente e também fóruns institucionais para tomada de decisão então é possível caminharmos para oferecermos um cuidado de saúde mais confiável mais seguro mas sem olhar desta forma com foco como você mesmo diz mas afinal de contas qual é o meu foco? ser mais confiável ser mais seguro mas hoje eu já tenho esse caminho trilhado não estou como há duas décadas atrás já caminhamos no conhecimento não é isso? nós já caminhamos no conhecimento mas conhecer saber o que existe de melhor na literatura em relação a esse assunto não é diretamente relacionado com a mudança da prática então a gente precisa aprender a transformar este conhecimento em práticas melhores para os nossos pacientes e daí você precisa sim de uma cultura organizacional voltada para isto que valoriza as falhas que estão acontecendo e trata essas falhas antes do evento acontecer propriamente dito a gente ainda tem uma cultura de enxergar aquilo que deu muito errado então eu vou lá na ponta da pirâmide e vejo tudo que já deu errado que levou o paciente a óbito que levou a um dano importante para o paciente mas a gente tem que lembrar que se eu trabalhar aqui embaixo o que está acontecendo na minha base da pirâmide eu vou trabalhar eu vou evitar que aquele evento catastrófico aconteça propriamente dito e isto depende de uma cultura um pouquinho mais desenvolvida com esse entendimento de que a informação é importante de que a cultura é justa de que a gente precisa aprender com essas coisas e a gente precisa ter agilidade na solução destas falhas o modelo teórico que vocês utilizaram para estabelecer o próprio programa de segurança institucional é fruto de uma caminhada é fruto de uma caminhada que não é uma não foi uma caminhada simples e que vocês foram evoluindo até chegar onde chegaram e esse programa você apresentou bem um sistema de gerenciamento de ocorrência processos de investigação de eventos graves porém com avaliação também de risco integração de áreas que você tem então busca ativamente reconhecer riscos para agir mas também investiga aquilo que aconteceu e nesse sentido temos aqui uma pergunta da Maíra ela queria compreender um pouco mais nesse modelo como é feito o mapa de risco esse mapeamento de riscos e como vocês fazem a comunicação você apresentou no final da sua palestra como é que é feita a comunicação de risco mas ela gostaria de compreender um pouquinho mais eu passei bastante rápido porque isso é uma metodologia extensa mas eu vou tentar resumir aqui a gente tem um lado do programa que é reativo que trabalha com as notificações e a gente tem um lado que é proativo que é entender o que pode acontecer com os pacientes nessa metodologia do que pode acontecer com o paciente nós olhamos o paciente então é o risco individualizado daquele paciente e daí vocês conhecem diversos métodos para fazer isso escala de morse por exemplo para prevenir úlcera de pressão não, Braden para prevenir úlcera de pressão escala de morse para risco de queda e aí você tem outros para trombose venosa profunda etc isso é da beira do leito da equipe assistencial o que nós fizemos foi montar uma metodologia que considera o agrupamento de pacientes em determinadas áreas e olhar para os procedimentos que são executados lá e entender o que pode acontecer quais são os riscos que estes pacientes coletivamente são submetidos este trabalho foi feito como eu disse baseado na ISO 31000 onde você cria uma equipe que vai trabalhar então o mapeamento destes riscos determina muito bem qual é o contexto daquela unidade dentro do hospital da instituição e aí a gente usou a ferramenta SWOT para fazer isso e aí a gente faz o mapeamento a partir da melhor informação disponível a melhor informação disponível pode ser antes do mapeamento a gente criou o macro processo então quais são as nossas entradas para aquela unidade quais são as principais atividades e quais são as saídas e a partir das principais atividades a gente fez o mapeamento de risco então para cada atividade quais são os principais riscos envolvidos melhor informação possível melhor informação possível vai daquela que eu tenho mensurado qual é a chance daquilo acontecer qual é a frequência que aquilo acontece até a percepção da equipe quando eu não sei são riscos que eu não vivencio diariamente por isso que eu preciso da equipe e essa equipe não pode ser só gestores tem que ter gente na ponta e aí você vai fazendo reuniões com o brain store para identificar todos os riscos esses riscos tem que ser quantificados em relação a probabilidade dele acontecer então a gente faz aí a frequência e a gravidade se ele acontecer e aí você usa tabelas tabelas definidas você define frequência de 1 a 5 ou de 1 a 4 você define severidade de 1 a 5 ou de 1 a 4 e o nível do risco é o produto da probabilidade da frequência com a severidade dito isso feito isso você joga no mapa de risco que esta estrutura que você desenha para a sua unidade o que você vai considerar intolerável o que é o vermelho e o que você vai considerar no verde que é o tolerável e no meio é o que está em cima do muro que a gente fala e aí você vai divulgar como é que a gente divulgou a gente levou apresentou em cada unidade para as equipes manhã, tarde e noite apresentou para as unidades então sempre em loco e isso não foi o suficiente levar e explicar o que era quando a gente começou a fazer as rondas a gente viu que de fato as pessoas ainda desconheciam e não sabiam linkar aquilo com a sua atividade diária das rondas tem sido fundamentais para aumentar essa consciência do risco e a equipe enxergar na sua prática aquele risco que está mapeado lá então ela consegue enxergar a unidade dela naquele mapa de risco e também usar aquilo no seu dia a dia resumidamente é isso ela tem algumas ferramentas meu e-mail está aí se você quiser pode me mandar o e-mail que a gente conversa mais detalhadamente sobre isso muito bom Vera outras pessoas estão aqui parabenizando a sua apresentação e mais algumas perguntas em relação à notificação a pergunta da Cíntia é se no hospital auxílio libanês os profissionais são motivados a proceder a notificação de todas as ocorrências e depois disso o setor apropriado como por exemplo a gerência de risco separa os que estão relacionados ou não a incidentes e completando ainda perguntas nesse sentido quais são os prazos que vocês estabelecem nos seus procedimentos para análise por tipo de notificação para a NIRMIS incidentes graves óbitos como é que vocês fazem essa organização do processo de trabalho interno nós temos um sistema de notificação eletrônico que ele é dirigido então eu tenho grupos de os eventos são agrupados por tipo e eu direciono o notificante a responder algumas questões e que tem que ser o mais rápido possível então ela é mais checklist então a gente tem uso de medicamentos eventos relacionados ao uso de medicamentos a gente tem reações adversas medicamentosas a gente tem queixa técnica a gente tem queda flebite úlcera de pressão outras lesões relacionadas à pele eventos relacionados ao diagnóstico eventos relacionados à terapia nutricional eventos relacionados ao perioperatório para pegar o que acontece no transoperatório eventos relacionados à trombose venosa profunda e aí a gente põe uma outra categoria que chama outros o que não cabe naquilo a gente põe nos outros e aí os outros elas ah e eventos tem um item também que é eventos relacionados a sondas e catéteres e o que entra no outros é uma miscelânea de coisas que não se encaixaram lá o notificante notifica do jeito que ele entende o evento depois que ele notificou sim passa por um crivo por uma avaliação da equipe que trabalha comigo que reclassifica esses eventos inclusive reclassificando o dano porque às vezes o dano quem tem a definição a taxonomia do dano somos nós da nossa equipe então a gente reclassifica dano em relação aos prazos e naquele gráfico que eu mostrei o que está em área mostra tudo que entrou na notificação e o que está em barra mostra o que a gente aceitou de fato são as notificações válidas então tem muito mais notificação do que de fato a gente considera aquilo que a gente aproveita como notificação válida em relação a fluxo de investigação para cada tipo de dano a gente tem um aprofundamento maior ou menor da investigação então lá no topo da pirâmide que eu tenho grave e catastrófico a gente faz análise de causa raiz uma análise de causa raiz leva tempo para fazer então a gente tem que começar imediatamente em geral a gente tem um prazo de 24 horas para iniciar a investigação então o mais precoce possível e a gente tem 45 dias de prazo para finalizar a gente tem conseguido finalizar em 45 dias mas pode ser que passe de 45 dias então existe uma tolerância se ela tiver uma justificativa porque o mais importante é você realmente entender aprofundar aquele problema e conseguir chegar à análise de causa raiz os eventos a maior parte dos outros eventos a gente não faz investigação individualizada a não ser alguns eventos que a gente classifica como potencial para dano grave veja o que a gente classifica de dano de severidade é o dano para o paciente mas eu tenho quando eu jogo numa categoria de potencial para dano são aqueles eventos que eu estou considerando grave que eu estou considerando como intolerável na minha instituição esses entram também num fluxo de investigação que em geral a gente faz até o encerramento do mês então no encerramento do mês eu tenho que ter esses eventos minimamente entendidos por quê? porque eles serão transformados em indicador e estes indicadores tem meta e eu tenho que justificar esse indicador por exemplo se ele ultrapassar a meta então eu preciso saber o que aconteceu com eles o que está na base da pirâmide nós estamos trabalhando com o grupo de gestão de risco que está fazendo o lado proativo e eles são considerados por frequência então junto entendo qual é o volume de eventos que estão acontecendo quais são as principais falhas e daí eu trabalho isto em conjunto eu não vou ver um por um e isso eu não tenho prazo pra trabalhar isso mas em geral no mês seguinte eu tenho que estar trabalhando esses principais eventos que estão na base da pirâmide nós já estamos quase finalizando mas temos mais algumas perguntas que eu vou tentar sintetizar então o Fábio pergunta se também vocês contam com a participação de psicólogos por conta do profissional de saúde envolvido com o evento adverso seria a segunda vítima e eu pergunto também como é tratado o evento catastrófico para a própria instituição a própria liderança como vê um evento catastrófico e os profissionais envolvidos e por fim Michele pergunta quantas pessoas trabalham com você no setor de gestão de risco vou começar pela última então até dezembro do ano passado nós éramos em três pessoas então a gente na verdade até agosto do ano passado éramos em duas pessoas depois veio mais uma pessoa e aí a gente montou a partir de dezembro uma equipe de quatro pessoas para trabalhar evento adverso então hoje em seis meses eu brinco que de seis meses a gente passou de duas pessoas para nove pessoas sucesso absoluto consideramos ainda tem muito trabalho e ainda a equipe trabalha fortemente para dar conta de um trabalho minimamente bom com resultado minimamente bom então essa essa é uma questão a outra questão a envolvimento da alta direção a gente tem uma rotina de trabalho onde todos os eventos que estão no topo da pirâmide então é o catastrófico mas os graves também em catastrófico a gente põe óbito perda de função permanente e os graves os outros que tem um prolongamento do tempo de internação maior ou intervenções maiores enfim é a taxonomia da Organização Mundial da Saúde a gente tem reuniões semanais com a diretoria então toda segunda feira de manhã a gente tem uma reunião com a diretoria quem é a diretoria? é o diretor corporativo é o diretor executivo corporativo a gente chama de diretor geral o diretor executivo o diretor assistencial e o diretor de governança clínica então minimamente essas quatro essas quatro diretorias estão presentes nessa reunião onde a gente leva os eventos da semana focado sempre lá no topo da pirâmide além disso a gente faz uma notificação quase em tempo real e aí é por e-mail para este mesmo grupo assim que a gente identifica o evento aconteceu evento tal eles já estão sabendo aí na semana na próxima segunda-feira a gente vai lá e discute isso é importantíssimo porque dá credibilidade ao processo mas também dá força para a investigação para a análise e para as medidas que terão que ser tomadas então esse aqui é o grande objetivo da gente estar fazendo este tipo de esse envolvimento além disso a gente tem uma reunião mensal onde a gente seria a reunião do nosso núcleo de segurança e que naquele esquema a gente chama de comitê de segurança é o órgão central do programa que é quando a gente dá dá retorno sobre o resultado não só do programa não só do sistema de notificação de ocorrências mas também do sistema de gestão de risco que é o proativo aí eu tenho uma equipe multidisciplinar de vários níveis hierárquicos que estão lá e que vão discutir os problemas principais problemas de segurança do mês anterior até aquele dia da reunião e nesta reunião a gente leva outros problemas de segurança que não são exatamente assistenciais pode ser do colaborador controle de infecção por exemplo que é um núcleo específico que trabalha um evento que é a infecção propriamente dita é ali que a gente faz a integração de todos os processos de segurança faltou alguma? psicólogo boa pergunta porque a gente tem que pensar na segunda vítima a gente tem psicólogo a gente tem uma equipe dentro do hospital uma equipe de duas pessoas um psiquiatra e um psicólogo que atende a segunda vítima até mês passado isso não era um programa agora ele está se tornando um programa então tem uma política e um fluxo para atendimento de segunda vítima então quais são as entradas as entradas em geral vem do sistema de notificação do sistema de análise de eventos na verdade então nós identificamos a necessidade e encaminhamos não é uma porta aberta o funcionário não vai lá bater na porta ele vai ser encaminhado a partir da identificação de uma necessidade então a gente está com esse programa em implantação ou melhor implantado já mas no comecinho e estamos trabalhando não só os colaboradores CLT mas também corpo clínico aberto isso foi uma necessidade identificada e nós estamos aí com esse projeto recente e que já atendeu aí pessoas dentro do hospital com um resultado satisfatório pela percepção da segunda vítima né bom o nosso tempo já terminou lamentavelmente porque a conversa está ótima Vera você gostaria de falar mais algum para o encerramento da sua apresentação eu quero só agradecer o convite muito obrigada é muito prazeroso falar sobre este assunto e tendo essa oportunidade de falar com pessoas que eu não estou enxergando mas que eu sei que estão aí espalhadas pelo Brasil todo eu deixo meu e-mail se vocês quiserem discutir mais alguma coisa se a gente puder ajudar de alguma forma estamos à disposição muito obrigada pela atenção muito obrigada pela atenção de todos Vera você foi maravilhosa realmente foi uma palestra excelente aprendemos muito com você muito obrigado por ter compartilhado o seu saber conosco e estamos encerrando mais essa sessão de webinar muito obrigado a todos e aí Legenda Adriana Zanotto